Coloca o Alfredo aqui pra nós aqui, porque vamos falar de perseguição, Alfredo. Foi isso mesmo? Na Lagoa Maior, de Bis, conta pra gente. Isso mesmo, Israel. Ontem o pelotão de trânsito da Polícia Militar estava fazendo aquela fiscalização de rotina ali às margens da Segunda Lagoa, pela Avenida dos Oleiros, quando um homem em uma moto Honda Bis passou em alta velocidade na frente dos policiais e o mesmo tentaram aí fazer abordagem. O rapaz não aceitou a ordem de parada e empreendeu fuga, aonde foi feito ali essa perseguição, esse acompanhamento tático pelas ruas do bairro Jardim Interlagos, também Alto da Boa Vista, Lapa, Santo André, no bairro Paranapungá, Jardim Morumbi e só terminou no Acácias. Aproximadamente aí 8 quilômetros foi essa perseguição realizada pela Polícia Militar, aonde o que teria motivado esse cidadão de 20 anos a não respeitar a ordem de parada dos policiais militares teria sido a falta da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Como mesmo não tinha, não queria parar para não perder o veículo e não ser multado, então empreendeu fuga. Perseguição essa que poderia terminar de uma forma trágica, atropelando um trabalhador, uma criança, já que era período ali de entrada escolar, 13 horas por volta desse momento em que foi feita essa perseguição. Felizmente, ninguém terminou aí ferido, nem policiais, nem transeuntes, nem mesmo o cidadão que se colocou nessa situação de risco foi levado para a delegacia, autuado por desobediência e também por conduzir veículo automotor sem autorização e o veículo apreendido. Mas fica aí o alerta para aqueles que estão aí sem CNH, não empreender fuga, não realizar esse tipo de manobra perigosa, porque às vezes pode colocar a vida de pessoas que não tem nada a ver em perigo, Israel.